Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês, né? Arrumei mais um mascotinho aqui para o criatório, mas antes de mostrar o mascotinho do criatório, quero saber se você já é inscrito no canal. Vou dar aqui dois segundinhos para você se inscrever, pode ir lá. E aproveita também, agora que você já está inscrito, curte o vídeo, né? Porque depois vai que você esquece. Mais dois segundinhos. Ótimo, beleza. Agora vou mostrar para vocês mais um mascotinho aqui do canal. Olha só! É isso aí, ó. Coelhinho branquinho. Esse aqui é o coelhinho da Páscoa. Busquei lá da Tanzânia. Coelhinho da Páscoa, importado da Tanzânia, para a gente fazer aqui ovo da Páscoa. A partir de dois meses, daqui uns dois meses, quando ela já começar a cruzar aqui com os nossos galos, vou cruzar com o galo Brahma. Opa, calma. O Brahma branco, para nascer ovo da Páscoa. E aí nós vamos vender ovo fértil da Páscoa. O que vocês acham da ideia? Comenta aí para ver o que vocês acham de vender ovo fértil da Páscoa. Valeu turma, um abraço e até o próximo vídeo.